E durou quanto tempo o programa? Durou um ano e meio. E aí? E aí o que acontece? Meu pai agora... É muito louco a vida, né? Como ele parou o programa em maio. Então, cara... E hoje... Assim, hoje não. No último mês ele fez o transplante. Exato. Uma coisa não tá relacionada com a outra. Não. Não mesmo? Ele teve um problema de saúde em 2020. Tá. E aí, depois de tudo isso, desse tempo, né? Ele gravou, tava super bem, super controlado. Então, acabou que aconteceu isso. Mas aí eu acho que é coisa de Deus, entendeu? Claro. Você fala... Tem por certo, né? Ele conseguiu parar naquela época. Parou mais pela questão do programa mesmo. Ah, não queria mais fazer. Tava muito puxado pra ele. Fazer diário, tal. Eu não entendi quando ele foi pra um diário, né? Foi uma... Na idade dele, a ideia é desacelerar. Não acelerar. Ele acelerou mais ainda. Foi uma coisa da Band, entendeu? Porque pra eles era importante. Eles estavam há muitos anos. Acho que mais de 10, 15, 20 anos. Não sei. Com o R.R. Soares. E era um horário pago, né? Então, pra eles... E era o prime time, né? O horário nobre da televisão. Era importante mudar esse ciclo. E aí, com a vida do meu pai, foi importante pra eles. E hoje em dia, eles já têm um programa. Eles não vão mais fazer isso. Foi uma coisa pra grade da Bandeirantes muito boa, né? Entendi. No sentido de você tirar esse vício da televisão. Porque o horário vendido é um vício. Claro. Ninguém vai trocar lá por... A Band, eles até esquecem nesse horário. Sim. Porque tem um programa pago. Exatamente. E aí você quebra a grade inteira da programação. Tudo começa a mudarem também as outras televisões pra concorrerem, né? E pra ele era um combinado, né? De fazer dois anos do diário e depois ir pro fim de semana. Exato. Só que eu acho que pra ele tá muito puxado, entendeu? Então, acaba que foi uma coisa... E a Band foi muito bacana nesse aspecto. Então, aconteceu isso e logo depois tem a questão do transplante. Tem a ver com o problema de saúde que ele teve, né? Mas, enfim. Foi um momento onde chegou a hora, entendeu? Eu não sabia. Ele já sabia que poderia um dia fazer o transplante. Então, foi... Ele não falava pra vocês isso? Ah, eu acho que é mais pra proteger, né? Os filhos. Então, foi um choque, né? Nesse momento todo, mas graças a Deus. O ritmo de trabalho dele tem alguma coisa a ver? Eu acho que não. Eu acho que é um problema de saúde. Eu acho que não, né? Eu acho que não tem a ver. Eu acho que é mais em relação a como ele levou a vida, né? Porque foi esse negócio da obesidade também. Durante muito tempo. Tem a ver, enfim. Exatamente. E você? Qual que é teu plano? O que que... Com o fim desse programa, o que que ficou combinado? Então, quando o programa acabou, ele saiu em maio. Eu e a Ana, a gente ficou julho e agosto. E a gente não sabia o que ia acontecer. Aí, beleza. Eu falei, puta, vou ver o que eu vou fazer. Olhando. E surgiu essa oportunidade de produzir um programa meu. Então, eu falei, cara, porra, é uma puta oportunidade da minha vida. Eu não imaginava que isso ia acontecer tão rápido. Não imaginava mesmo. E aí, a Bandeirantes, eles têm uma parceria com o Teatro Itália, no edifício Itália, no centro de São Paulo. E aí, não tem mais programa de teatro, né? Não existe mais. O Perdidos na Noite era isso, né? Exato. E aí, a gente pensou e falou, pô, vamos fazer um programa lá. No começo, ia ser no estúdio. A gente mudou no meio do caminho, né? E aí, hoje, a gente fechou no Teatro Itália, sábado, às oito e meia às dez. E é um programa que é para o público da televisão, que é um público 40 a mais, né? Então, é para essa turma, mas também para a turma mais jovem. O programa não vai ser 100% de televisão. Eu quero fazer um programa 50% de televisão e um programa 50% digital. O programa, ele é feito no sábado, mas ele repercute a semana inteira. Esse é o nosso objetivo. E aí, quando eu falo da questão da regionalização, todos os programas são feitos ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo, para a rede nacional. Eu quero, em 2024, fazer a caravana do João. Então, eu vou poder gravar o programa em Salvador, em Porto Alegre. Mas tudo em teatro também ou não? A princípio, sim. Com VTs. Não, não, não. Gravar o programa. O programa inteiro. Inteiro. Com banda, tudo. O palco pode ser numa arena. Numa praça. Numa praça. Então, eu acho que isso vai trazer uma jovialidade à coisa, né? Porque não existe mais... A nova geração não conseguiu assistir isso. Eu pego muita referência tanto no periodismo, mas também no H. Que o Luciano fez, que ele fazia da praia. Verdade. Então, eu acho que essa ideia de não só ficar preso ao mesmo lugar... Hoje, a internet pede essa coisa de ser dinâmico, de mudar de lugar. Eu acho que isso vai trazer bastante coisa positiva para o programa. Uma coisa jovem que também respeite o público mais velho. Mas eu acho que... Que é muito importante. Eu tenho muito carinho. Eu acho que você tem muita conversa com o pessoal da televisão, com o teu pai. E qual que é a visão da galera da televisão sobre o que vai ser a televisão daqui pra frente? Porque mudou tudo, né? Com a internet. Eu acho que hoje... Pra onde vai? Eu acho que o ao vivo é muito forte ainda. O ao vivo é o difícil. A gente pega... Primeiro que não tem cobertura 100%. Tem muita gente que não tem plano. Conversei com um amigo meu que tem um banco digital. Eles têm um problema que metade do mês a maioria das pessoas não tem plano de dados. De internet. Começa com o mês, você tá assistindo e depois não consegue mais acessar. A gente sabe que isso é um problema no Brasil ainda. E principalmente a parte da qualidade da internet. Então o cara pra assistir uma live... A gente pega o Casemiro, que é um cara que eu sou muito fã. O cara conseguiu fazer 5 milhões assistindo o jogo da Copa. Exato. É um puta número pra internet. Mas eu digo ao vivo, você pega... Televisão. O mesmo jogo tinha 40 milhões. Exato. É outra parada, né, cara? Eu acho que o ao vivo é uma coisa muito forte. E a internet, ela entrega muito o dinamismo. Ela é dinâmica. Eu acho isso muito legal. E ela pode ser mais nichada. O que a televisão... Nichada. A televisão aberta não dá pra ser tão nichada, né? Mas você pega os grandes anunciantes, né? Eu digo, tu conversa o Brasil inteiro. Eles vão muito pra televisão porque eles precisam conversar com muita gente. Ou Google. Porque o Google é Google Shops, né? Então sempre aquela coisa... Isso é muito importante. E eu acho que a televisão ainda tem uma certa credibilidade. Eu acho que mudou muito. Mudou muito. Porque a internet, as pessoas... Por exemplo, você é um cara que as pessoas já conheciam antes de vir pra internet. Mas surgem pessoas que, às vezes, o anunciante vai atrás do cara. Mas, às vezes, acontece de pessoas que as pessoas não conheciam. E faz alguma cagada, tudo. Então, tem esse medo. A televisão dá pra controlar um pouco mais. Em relação... Eu digo, em relação ao anunciante. Sim, sim. Mas a internet tá vindo muito forte. E eu acho que ela é democrática. Isso é legal. De todo mundo ter a oportunidade de... Botar seu conteúdo. E eu acho que elas podem caminhar juntas, né? Eu acho que... Que o ao vivo da televisão... Acho que vai ser muito importante aí pros próximos anos. Mas você também pensa em internet também? Eu, com certeza. Com certeza. Eu acho que... Fazer alguma coisa. Fazer as duas coisas juntos é o que eu gostaria de fazer. Eu acho que isso é... É o programa ser sábado. Digo, nesse etapa. E a semana inteira. Produzir pra internet. E aí, ou chama o programa de sábado. Entendi. Repercute o programa de sábado. Então, esses vídeos curtos. Então, quando você faz o seu corte aqui no podcast. Dá pra fazer esse corte num programa de televisão. É. Acaba sendo isso, né? O bom da internet também é que vocês não têm aquela coisa da grade. Exato. Isso daí é uma maravilha. É uma maravilha. Você quer aqui ficar mais 20 minutos? Quer ficar 20 minutos a menos? Você não tem esse problema. A gente tem que estar ali, né? Não, senão uma coisa atrasa a outra. E eu quero fazer o programa ano que vem ao vivo. É. Por isso que eu falo que isso é uma missão. Porque eu acho que isso é o factual, né? Deixa viva. Tá acontecendo uma coisa, você corta pra um link. Quantas vezes, assim, quando você olha os seus dados aqui no podcast. A pessoa que você entrevistou tá ali. Aí dá uma cagada. O cara faz alguma coisa. Aparece no Léo Dias. Fez alguma merda. Muito. Sobe o número, né? Mas já aconteceu também da gente estar num papo aqui e o Paquito ou quem tá no lugar dele lá fala, putz, acabou de acontecer tal coisa. A guerra da Ucrânia foi assim, cara. A gente tinha notícias às vezes durante o programa e a gente dá também. Como é ao vivo, a gente vai falando ao vivo. Então, é muito dinâmico aqui, né? Não, isso é muito bacana. O ao vivo é lindo, né? Eu gosto demais, cara. Pode dar merda, pode. Mas também tem essa naturalidade, né? A guerra da Ucrânia foi assim, cara. Legenda por Sônia Ruberti